Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol, peço simplesmente a você que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil e faltam menos de 5 mil e eu conto muito com a sua ajuda. No vídeo de hoje, iremos atualizar pra vocês as notícias envolvendo o Vasco da Gama, última decisão relacionada a Coutinho, várias possibilidades ali como técnico do Vasco da Gama. Cuca, pode ser o nome que esteja na mesa do presidente do Vasco? Tudo isso e muito mais você irá acompanhar no vídeo aqui em nosso canal. Além, é claro também, iremos atualizar pra vocês sobre situação em mercado da bola, várias notícias realmente do Vasco da Gama e você vai acompanhar aqui em nosso canal, beleza? Então vamos para o vídeo pra você ficar ciente de todas as notícias do Vasco da Gama. A nossa equipe de apuração, de reportagem, aqui na ESPN, falou com o Cuca. E o Cuca disse pra ele que esse negócio de Cruzeiro é fake news. O Luciano me mostrou, inclusive, a mensagem. Agora vamos esperar. Você tem razão, Eugênio. Porque há esse, como é que eu posso dizer, boato, posso chamar de boato? De que o Cuca poderia ir para o Cruzeiro. Cruzeiro à parte. Ele sair porque empatou o jogo? Cruzeiro à parte. É claro que ele mais uma vez sai porque quer. É mais uma pra coleção do Cuca. Ele foi campeão pelo Palmeiras, saiu, o Palmeiras ficou refém dele, o técnico prometido. Queimou outros trabalhos de técnicos com isso. Ele no Atlético Mineiro acerta uma saída com o Atlético disputando o Mundial. O Cuca é sempre surpreendente com essas coisas. Cruzeiro ou qualquer outro clube que ele vá a parte. Então, galera, a notícia é a seguinte. O Cuca não é mais técnico do Atlético Paranaense. Reunião curta no CT. Nesta manhã, anselou a saída do técnico Cuca da equipe paranaense. O Cuca comunicou ontem que iria deixar o clube e hoje o pedido foi acatado pela diretoria do Furacão. E aí, o que isso tem a ver com o Vasco da Gama? Porque o Cuca saindo é mais um nome livre no mercado. E com certeza se encaixa bastante na situação envolvendo o presidente do Vasco da Gama. Que tem um desejo de ter um nome experiente no cargo da equipe para o decorrer da competição do Brasileirão e Copa do Brasil. Então, você aceitaria o técnico Cuca como o novo técnico do Vasco da Gama? Coloca nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Lembrando que o Ramon Dias tem a situação que eu falei até ontem para vocês relacionado a que... Como é que eu vou falar para vocês? A palavra específica é que o Ramon Dias tem algumas rusgas. Ele é aquele cara que não é muito utilizar jogadores jovens, jogadores da base. Isso aí, com certeza, afeta bastante o ambiente do Vasco da Gama. Então, o Ramon Dias tem isso aí que não é a favor dele. Porém, obviamente, é a prioridade do presidente do Vasco. O Ramon Dias, até por ele, já conheceu o ambiente. Já conheceu os jogadores que ele tem nas mãos caso venha para o Vasco da Gama novamente. Até porque o Álvaro Pacheco fez quatro partidas. Então, o Ramon Dias ficou aí mais ou menos dois meses, dependendo aí, fora do Vasco da Gama. Então, realmente, tem o conhecimento por completo da equipe do Vasco. Então, não teria nenhum problema relacionado a isso. E conheceria muito bem seu elenco para tomar as melhores decisões de campo e tudo mais. Mas o Cuca, você gostaria de ver o nome do Cuca como novo técnico do Vasco da Gama? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. Fernando quer saber se o Alan tem chance de voltar ao Vasco. Jogador vascaíno, pelo menos se declarava vascaíno, tem um pré-contrato fechado com o Botafogo. O Coutinho até solicitou que ele se juntasse à barca dele, do Alex Teixeira e do Souza. Mas a explicação, a informação que a gente tem é de que ele já assinou um pré-contrato com o Botafogo. Vai precisar fazer valer esse pré-contrato. Em geral, pessoal, mesmo que seja só um pré-contrato, ele tem o valor de multa recisória. E aí, ficaria inviável para que esse negócio fosse quebrado. Guilherme Laveira. Boa noite, Nicola. E o Vasco, hein? Só foi tirar o Léo de capitão e zagueiro. Será que vão efetivar o treinador? E o Alex Teixeira e o Souza chegam quando? Eles só vão ser contratados a partir do momento em que o Coutinho assinar, né? Eles estão chegando para o Vasco por causa do Coutinho. Só lembrar. É curioso isso, né? Porque há uma pressão grande por parte de alguns atletas para que o Emiliano e o Ramon voltem ao clube. O Mano Menezes também tem sido especulado. Mas tanto um quanto o outro afirmam que não foram procurados de forma oficial pelo Vasco. O capitão Nascimento está dizendo que a portuguesa é... Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento o Nicola falando sobre a situação que alguns jogadores têm vontade da volta do técnico Ramon Dias. Foi o que eu falei com vocês. Uma parte quer realmente a volta do Ramon Dias. Uma parte já tem um pouquinho de rústica com o técnico argentino. Mas a verdade é que a maioria gosta do Ramon Dias. Sabe da importância do Ramon Dias no ano passado para a equipe do Vasco da Gama. Onde o Ramon Dias teve destaque, conseguiu recuperar uma equipe que estava com nove pontos no primeiro turno. Campanha realmente bastante ruim. Mas, né, o Ramon Dias tem algumas cobranças que é feitas, como, por exemplo, pedido de reforço, mais autonomia. E tem que ver se o presidente do Vasco também está disposto a isso. A dar essa autonomia para ele. Para dar essa liberdade. Para que o técnico Ramon Dias possa buscar jogadores, né? Ver jogadores à sua confiança. Até porque a gente não pode esquecer também que nomes como Rojas, Prachedes, todos esses passaram pela aprovação do técnico Ramon Dias. Então, acho que tem erros e também tem acertos, né? A gente tem que frisar isso para vocês, listar isso para vocês. Mas, é, Verrete, Zé Gabriel, né? Os argentinos de esforço, esses jogadores assim, contam bastante, né, com a aceitação para que a volta do Ramon Dias seja efetuada pelo Vasco da Gama. Mas tem que ver os dois pesos e duas medidas. Vale a pena, Ramon Dias? Ou vale a pena a efetivação do técnico Rafael Paiva? Quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários. Porque o Rafael Paiva, rapaz, Rafael Paiva está indo bem, cara. Está indo bem. Se classificou na Copa do Brasil, frente à equipe do Fortaleza. Além disso também, o Rafael Paiva venceu de goleada o São Paulo em São Januário, de virada. Então, quero saber de vocês. Coloca nos comentários o que você faria. Buscaria um cara como o Cuca? Buscaria um cara como o Mano Menezes? Ramon Dias? Ou iria manter um cara mais barato, que no caso seria o Rafael Paiva? Fora. O que está faltando? Primeiro, o Aston Villa precisa de uma posição definitiva nessa semana. E eu também falei lá atrás. Olha, até o dia 29. Até o dia 29. Por quê? Porque tem a questão do fair play financeiro. O Aston Villa precisa saber com quem ele vai contar. Com que dinheiro ele vai contar para poder ir no mercado, para fechar a janela dele. Porque ele tem uma Champions League que ele não joga há 40 anos para disputar. O Filipe Coutinho não faz parte dos planos do Aston Villa, tecnicamente, como jogador. Mas ele ainda está na folha de pagamento do Aston Villa. E o Aston Villa precisa resolver essa questão. A rescisão do contrato do Coutinho não se dará de maneira assim, tranquila, Coutinho. Estamos aí, pronto. Você está livre para voar. Não é assim. O Aston Villa precisa justificar o motivo dessa rescisão. Ele precisa justificar internamente. São questões internas do clube. Por que eu estou rescindindo com o Coutinho? Precisa estar lá. O jogador solicitou, tendo envia, que vai para o Vasco da Gama. E se amanhã ou depois, torcedor, o Coutinho sai do Vasco, recebe uma baita proposta do mundo árabe, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a um ano. E aí esse clube paga a multa rescisória ao Vasco e o Coutinho vai. Quer dizer, o Aston Villa paga uma grana para o Barcelona, libera de graça para o Vasco, aí um time vai no Vasco, leva o Coutinho, o Vasco ganha a grana e o Aston Villa não ganha nada. Óbvio que não. Então o Aston Villa precisa colocar isso em contrato. Você vai para o Vasco? Vou para o Vasco. Se for vendido daqui a dois anos, daqui a três anos, o Aston Villa tem que receber... Só que o Aston Villa só pode formalizar esse documento quando ele tiver a convicção de para onde o Coutinho está indo. É a justificativa para rescindir o contrato. Isso já foi falado para o Kia, que é o representante do Coutinho. Foi o Kia, Jorabixian, quem levou o Coutinho para o Aston Villa. Será o Kia que vai tirar o Coutinho do Aston Villa. E ninguém quer brigar com ninguém, o Coutinho não quer brigar com o Aston Villa. O Kia também não. Então tudo tem que ser feito no seu devido tempo. E qual é o tempo final? Essa semana. Não tenha dúvida. O Vasco tem que se acertar com o Coutinho para que o Coutinho possa ir lá no Aston Villa. Estou indo para o Vasco. Vamos rescindir o contrato nessas condições aqui, ó. O Aston Villa vai exigir, como por exemplo, eu já falei, impedir o Coutinho de jogar na Premier League durante um período. Então, portanto, galera, essa foi a notícia do Baran relacionada à situação do Coutinho, que vai ter um ultimato. Um martelo batido nessa semana. Então, portanto, essa semana vai ser realmente um momento decisivo para saber se Coutinho vai fechar mesmo com a equipe do Vasco da Gama. Ou se não vai. Então, portanto, esse foi o nosso vídeo. Peço humildemente a você, ó, deixa o like, cara, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que a nossa meta é 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis. Fui!